Atenção Curitiba, o missionário R.R. Soares leva a palavra de Deus até você. Na próxima sexta-feira, dia 11 de novembro, a reunião acontece às duas da tarde. Veja agora os milagres que Jesus operou nas reuniões do missionário. O que o senhor tinha aí? Eu tinha dor em vários lugares, em pé, em joelho. E o que o senhor sofria? Dor? É, dor. O que o senhor não fazia? Ah, eu fazia, mas era bem forçado. Então faz agora sem forçar nada. Agora eu já fiz até o exercício contra nós. Olha aí, pessoal. Você está vendo aí? Olha, faz de novo. Olha que garotinho que ficou, irmão. Olha que garotinho. Eu nunca vi isso. Qual é a sua idade? 68. Você é da minha idade? Um homem, pessoal. Ô, glória a Deus. É outro garotinho de 18 aqui. Faz de novo, garotinho. Olha só, pessoal. Ó, ó. Esse vai pra Olimpíada. Ô, glória a Deus. Quanto tempo o senhor sofre? Olha, faz muito tempo eu vi o missionário. Isso tem... Desde que eu comecei a trabalhar em escola. Missionário, eu sinto muita dor isso aqui. Isso aqui me trava tudo. E pra baixar não estava conseguindo? Ah, não, missionário. Porque eu sinto que... Quantos tempos... Em número assim, quanto tempo o senhor calcula que foi? Olha, o missionário tem uns três anos. Então faz agora o que o senhor não podia fazer. Olha só, pessoal. Olha só, pessoal. A alegria dela é a minha alegria. A alegria de Jesus, pessoal. Não perca a sua benção. Tchau. 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 Obrigado.